Vou-te fazer uma pergunta muito simples. O que é que estás a pensar fazer por ti hoje? Não é pelos outros, ok? Não é pelos outros. Por ti. O que é que tu vais fazer hoje por ti que tem a ver contigo? Que não inclui ou poderá incluir outras pessoas. O que é que tu vais fazer por ti hoje? Eu faço-te ainda outra pergunta. O que é que tu fizeste por ti ontem? Nada. Fizeste tudo a pensar nos outros? Isso é mau. Sabes que tu, eu e nós todos fomos educados para cuidar dos outros. Cuidar de nós próprios é um ato egoísta. A gente esquece sempre da máxima de Jesus Cristo que era não fazes aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Mas tu fazes aos outros o que não fazes a ti. Porra! Onde é que está o senso disso tudo, não é? O que é que tu fizeste por ti ontem? Em que tu digas definitivamente é pá, eu fiz isto porque eu senti que merecia. Não é tratar mal alguém. Não é fazer algo que vai prejudicar diretamente alguém. Não, não. É o que é que tu fizeste por ti ontem, pá. E antes de ontem? E antes de ontem? O que é que tu fizeste por ti? Olha lá, e o que é que estás a pensar fazer hoje por ti? Ai, não podes. Não tens tempo. Hum, ok. Está bem. Não tens tempo, não tens interesse. Preferes fazer pelos outros para que os outros te batam nas costinhas e te digam és um gajo porreiro, pá. Obrigadinho. É por ti. Não fazes puto. Achas que fazer pelos outros chega? És muito enganado, pá. Quando nós fazemos só pelos outros sabes, fazemos porque entendemos que um dia vamos precisar dos outros. Tu até podes não pensar isso. Sabes, lembra-te de uma coisa. Tu foste educado para dar no sentido de receber. Pá, não vamos culpar os nossos pais. Mas esta é a realidade. Foste criado para dar no sentido de receber. Foste criado não para amar mas para precisar das pessoas. E terceira coisinha tramada como tudo. Epá, a vida é difícil. Estas são as três pressupostas com que tu foste criado. Epá, desde a volta que tu deres, pá. Há exceções? Claro que há. Felizmente que há. Mas é assim. Então eu volto-te a perguntar. O que é que vais fazer por ti hoje? O que é que tu vais fazer por ti que seja significativamente por ti? em que tu abdiques dos outros para fazeres por ti. Mas eu vou-te dizer uma coisa muito importante. Tudo aquilo que fazes por ti estás a fazer também pelos outros. Nunca te esqueças disso. Tchau, tchau. Obrigado.